Conta pra mim, irmão, o porquê você proporcionou essa viagem pro seu pai e porquê o Egito, ele que te pediu, me conta, porque foi uma parada muito gostosa de acompanhar vocês lá. Mano, foi top, não é? Foi pra caralho. Mano, esse bagulho foi a maior realização, os pais da minha vida. Foi essa, porque eu lembro que no começo, quando eu comecei a colar com o Kevin, eu comecei a explicar pro meu pai o que que era o Kevin, né? O Kevin é um MC lá da G6, ele é estourado, ele é famoso em Manoel. Seu pai não sabia nada. Meu pai gosta de irracionais. O Kevin disse, não havia, meu pai, ama rap, tá ligado? Porra, chave. Chuqueza. Aí, meu pai, eu falei, ó, pai, o Kevin, pá, ele canta, ele tá querendo me dar uma força e eu tô sentindo que agora, pai, hein, mano? Tô sentindo que, sei lá, mano, o cara é milionário, pai. O cara tá rico mesmo, o cara vai me botar numa boa, pai. Você vai começar a mudar. E meu pai, é, meu, mano, dá hora. Sossegar não, sossegar não. Meu pai era assim, ó, é mesmo, tá da hora, esse Kevin? Eu tô com esse, eu anotei aqui, ó, manda o currículo nesse e-mail aqui, ó. Eu passei lá na rua dele e ele estava pegando. Se você mandar aqui, eu falei, não, pai, vou mandar, depois vou mandar. Aí, nós tava assistindo, na época da pandemia, meu pai tava sem trampar. Na pandemia, nós tava assistindo. Ele trampa com o que, irmão? Meu pai trabalha lá na 25 de março, mano. Ah, que da hora, ele é marreteiro mesmo, o monstro. É, meu pai é mil grau mesmo. Aí, ele pegou e falou assim, mano, nós tava assistindo, você sabia dele? Ah, você sabia? Nós assista, velho. Aí, nós tava vendo as curiosidades do Egito. Aí, meu pai, mano, meu pai, ele tem um jeito de demonstrar que ele gosta das coisas, tá ligado? Ele olhou assim, aí, mano. Aí, eu falei, pai, Milton, eu perguntei pra ele, pai, quando eu ficar rico? Você quer o quê, mano? Você quer que eu te compre um carro? Que carro que você quer? Ele tava passando no Egito lá. Olha que chave. Quero carro, não, mano. Tenho vontade de ver essas pontas, essas tumbas aí, mano. Imagina, você vê esses pirâmides de perto, esses caras. Como que os caras fez um negócio desse? Esse é o maior sonho da minha vida. Desde quando eu era criança, olhava essas pirâmides aí, mano, e me perguntam como que é, como que uma pessoa, como que uma pessoa, sabe, daquele jeito de velho, faz um negócio desse. Eu falei, é mesmo, pai, tem vontade de ir no Egito? Tem. Eu falei, caralho. Beleza, mano. Fiquei com isso na minha cabeça. Eu vou estar de ver essas tumbas aí. Foi quando isso, mano? Mano, isso foi em 2020, assim. 2020. Tava colando com o Kevin. Nossa, quero ver o teu vídeo. Aí eu falei, mano, vamos nessa porra desse Egito, vamos conhecer esse aí. Aí eu fui atrás e procurando, mano, e quando eu me machuquei, eu fiquei muito assim, aí tem que viver a vida, cara, a gente tem que fazer as coisas, eu fiquei sem andar, imagina se dá ruim. Aí quando eu vi que pintou uma grana, meu primo Michel, ele trabalha com essas paradas de viagem, eu falei, mano, vê pra mim quanto que dá pra ir pro Egito lá. Aí ele viu baratinho, eu falei, você é louco, eu vou pro Egito. Mas não falei nada pro meu pai. Só falei pra ele, meu pai, eu vou fazer uma viagem aqui. Eu menti um louco horrível. Eu falei, mano, vamos fazer uma viagem aqui na América Latina, fazer um show, eu não vou conseguir pagar um segurança não, você vai ter que ir comigo, mano. Aí você vai ter que tirar seu passaporte e tal. Ele, que parada de passaporte? O que eu perdi na Argentina, galera? Odeia aquele lugar, eu não gosto de preto não, eu não sei o que lá. Eu falei, pai, mano, só tira o passaporte, mano. Foi lá, tirou o passaporte, uma semana antes da gente viajar, que não teve como. Eu queria ter falado no aeroporto, tá ligado? Mas só que ele precisava tirar as vacinas, pá, aí eu tive que falar que a gente ia pro Egito e tal. E aí, como que foi? Nossa, mano, meu pai quase morreu, velho. Ele ficou tipo, mano, como assim? Eu já tinha falado até com o patrão dele e tal. E o patrão dele liberou o suor? Achou o top. E quando ele viu as tumbas? Você é louco, mano. Não, eu quero saber antes, porque, tipo assim, tem todo um deslumbre de estar no avião, de comer, de chegar. Cara, viagem longa pra caralho. Viagem longa pra caralho, passamos indo no Catar, ele já tava achando o máximo. Meu pai ficou desesperado no avião, mas conseguiu dormir, tirar o descanso dele lá. Ele tava com medo? Muito medo, mano. Muito medo, tadinho do negão. Foi a primeira viagem dele, ele já foi internacional? É, ele já tinha ido com a minha mãe pra Fortaleza, eu tinha acho que um mês de vida. Nossa, fazia muito tempo. Muito tempo. Aí ele foi nessa daí, mano, ele amou, cara. Tipo, quando a gente chegou lá no hotel, assim, pai, pum, ele todo... Aliás, tinha vergonha, mano. Você sabe como é, né? Vergonha das coisas, vergonha de me... Pra mim comprar as coisas, eu já falei pra ele, ó, pai, mano, já separei vários dólar pra nós, mano. Vai tirar mó barato, você não vai gastar porra nenhuma. Só vamos. Fica tranquilo, mano. Só vive, mano. Vai fazer todos os passeios. Que tem pra fazer, mano. Vamos ver, tumba, pirâmide, buraco, tudo, pedra. Mas qual que foi essa ideia? Você que ia fazendo a rotininha, a suída, o seu tarde pra amanhã... Ah, o meu primo mesmo já pegou e colocou um guia lá, inclusive, que ele ia mandar um beijo pro Jonas, um guia lá do Egito, que é um... Ele é egípcio, porém ele fala português. E ele virou o nosso irmão, assim, cara. A gente fez... Ficou quanto tempo lá? Fiquei 15 dias. Caralho, seu pai curiosão, imagina. Perguntando tudo. Tudo, mano. E meu pai, toda hora ele pegava o celular dele. E era engraçado que o cara falava assim, ó... Ó, essa tumba aqui, ela do Tutankamon, ela tem mais ou menos 3 mil anos que conheceram. Meu pai, ó aqui, galera. Tem mais ou menos uns 20 mil anos que essa tumba foi aberta. Mano, ele distorcia todas as coisas. Falei, mano, olha o meu pai, mano. Ó aqui, ó. Morou dinossauro aqui dentro, viu? Mano, meu pai, ele já chegava assim, ó. Aqui, ó. Tutankamon andava que corria tudo aqui. Mano, meu pai é assim, mano. Essa é a tumba dele, viu? Uma vez, né, foi dar um rolê com os nossos pais, assim, a Ana falou assim, Mítico, tava começando a melhorar as coisas e a gente tava... É, esse dia foi chato. A gente começou a andar de barco, eu e o Mítico, assim, a Ana curtiu essa brisa. Falei, cara, eu nunca andava de barco, churrasco no barco, churrasco no marco, churrasco no marco. Só vinha na TV essas coisas. O que é isso? A Ana viveu isso, eu falei assim, sabe quem tem que viver isso, né? Os véi. A Ana falou assim, vamos marcar, vamos. Chama o seu pai e sua mãe, vou chamar os meus. Beleza. Pegamos uma mansão. Compramos, pegamos uma casinha ali no Acapulco, pá, da hora. Aquele jeitão. Aí pegamos uns drinks, cara, mano, tudo a vera, irmão. Pra ele se sentir... Mano, pra sobrar. Pra sobrar. Eu só vi o meu pai assim, ó. Nas garrafas. É. Ele vindo assim na churrasqueira, no mar, pá, ele tirando uma onda. Tirando a onda dele. E eu falei, o que é isso aí? Ele falou, vou mandar pro Tião. Fudido. Falei, você é folgado. Ele falou, tô tirando onda, irmão. Meu pai é folgado, mano. Ele tira onda. Minha mãe também, irmão. Minha mãe é mais ainda. Minha mãe parece que tem 26 anos. A minha mãe é folgada também, mano. Minha mãe, tipo, de tirar onda. Minha mãe, eu gosto. Tem que tirar, mano. Eu adoro, eu adoro. Imagina, você tem um filho, seu filho começou a tirar um dinheiro aí. Oxi, vamos tirar onda. Mano, minha mãe vira e mexe, minha mãe, meu pai me liga com as pessoas. Ó, aqui, ó, ele aqui, ó. Eu, oi? Fala, filho, canta aí. Ele, junta, meu irmão. Ele tira aí, pede pra você cantar. Minha mãe é foda. Minha mãe é foda. A sua mãe é que nível? A minha mãe é foda quando eu tô em Belém. E, tipo assim, lá, galera, onde eu morava. Eu sei o que ela vai fazer. Ela te acorda, porque tem gente na porta. Direto. E aí, eu tive que chegar pra minha mãe, olha só. Existe... Mas, seus fãs? Eu falei, eu sei, mãe, mas... Tamo em casa, às vezes, tem gente com maldade e tal. Já teve vezes que eu tava no meu quarto, lá, descansando, e ela batendo na porta. E na hora que ela abria, ela já tá com dois fãs na porta do quarto. Aí, ó, falei que ele tava aqui, e aí eu respondo, ô, mano, bom? Beleza. Quem é você? Eu sou árvore, bom? Tirar uma foto. E a minha mãe faz isso muito, mano. Eu samba canção na minha casa, quando eu morava com a minha mãe, de boa, mano. Muito de boa na minha casa. Tranquilão. Tranquilão, horrível. Sem cortar cabelo feio, barba pra fazer. Nossa, aquele jeito que não dá pra aparecer na rua, mano. Você não quer. Tá em casa, mano. Não é pra ninguém me ver, irmão. Só pro meu pessoal e foda-se. Tá aqui... Aí, minha mãe entrou, tipo assim, jurou. Duas mulheres, assim, ó, tipo, duas mulheres e meninas. Com duas meninas. Ah lá, tô falando, gente. Ele é assim mesmo, de boa. Aí, ó. Eu falei, o quê? O que é isso, maldito? Esse caralho? Que isso? Que horrível. Aí, do nada, quando ela chega, eu falo assim, ó. Conheci um menino lá, aqui no Facebook. Tocantins, mandou um alô. Nossa, dá um i pra ele aí. Dá um i pra ele aí. Tocantins, vai. Faz, tio. Para. Igor. Dá um sorriso. Nossa, é? Nossa, que isso? Meu Deus. Meu Deus, Felipe. Credo. A mãe passa da minha, mano. Nossa, mano, não vai parar isso, não, cara? Não vai, não vai. Não vai, não vai. A mãe acha que a gente é criança, mano. Não, ele é o Hugo, esse caralho, mas pra mim, ele é o Felipe. É. Tá. É meu bebê. Ele tá com essas roupinhas, esses cordão dele aí, mas é meu fiote. Não tá com nada, ele é meu bebê. E o pior é que quando eu tô doente, mamãe. Mamãe. Nossa, eu também sou assim. Ela brisa nos seus sons. Ela, minha mãe, ela, minha mãe, na real, minha mãe, ela é muito fã do Kai Black, cara. Minha mãe. Ela ama as músicas dele. Às vezes você tá com ela lá. Quantas bigas tem necessidade. Caralho, mãe, você é muito fã, mano. Esse moleque. Eu não sei o que que esse moleque. Minha mãe, mas ela gosta muito assim. Qual que é a sua música? A sua música é preferida dela? A que ela mais gosta da minha? É. É. A que a minha mãe mais gosta da minha é a Bete, que eu fiz pra ela. Agora ela mais gosta. Esquece. É essa. Mas antes era a Meca Cereja, ela falava, meu, nessa música sua voz tá de anjo, cara. Eu amo a sua voz nessa música. Como que você escreveu essa música? Eu falo... Tá ligado? Ela gosta bastante da Meca. Muito, 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 muito chave, irmão. De verdade, assim, poder vivenciar tudo isso com as pessoas que a gente ama e tal. E que sofreram tanto do nosso lado, tá ligado? Mas sua mãe não ficou com ciúme, não? Porque se ele botou o pai pra viajar, ela falou, aham, e minha vez. Cara, minha mãe falou assim... E eu? Aí eu falei assim, você quer o quê? Um carro ou uma viagem? Ela não quer um carro. Eu falei, então tá bom. Mais fácil, né? Toma. Foi mais fácil. Ela preferiu um carro, mas agora ela tá querendo ir com meu pai. Meu pai vai ir pra Jerusalém e ela tá querendo ir com ele lá. Pô, seu pai brisa, então, nessas paradas. Meu pai gosta, cara. Meu pai é... Irmão, eu acho que... Top, mano. Eu acho que eles tudo brisa, irmão. É. Sabe por quê? Porque eu acho que o entretenimento deles... Nas antigas... Não tinha internet esses bagulhos. Eu acho que é ver o que tem do outro lado do mundo. Nos livros, nos atlas, nos bagulhos. Nos livros, nos atlas, nos atlas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.